Fala pessoal, eu sou o Paulo Royal e hoje eu vim esclarecer uma dúvida que muitas pessoas, até mesmo quem é integrado ao mundo do tiro esportivo, já teve. Afinal de contas, qual é a diferença entre um disparo e um tiro? Confesso que até pouco tempo atrás eu não sabia que existia uma diferença real entre esses termos, só que durante a leitura do livro Tiro de Precisão, Fundamentos e Balística Interna, escrito pelo Duliano Gomes de Souza, que é agente federal e tem um currículo excelente, eu constatei que existe sim a forma correta de se referir a esses termos, então eu criei esse material de hoje com base nas informações passadas por essa obra. Inclusive, existem dezenas de outros conceitos interessantes relacionados às armas de fogo no livro, então pra você que é atirador ou entusiasta do tiro, eu recomendo fortemente a leitura desse material. O link pra aquisição do livro tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, é mais do que normal que a grande maioria da população ache que os termos disparo e tiro sejam a mesma coisa, até porque praticamente não existem veículos de mídia que usem esses nomes com uma base técnica. Sendo assim, desde sempre, quase todos nós interpretamos de forma popular que essas duas palavras significam a mesma coisa. Acontece que a partir de agora, vocês vão entender de maneira técnica a diferença entre elas. Seguinte, o termo disparo significa a movimentação do mecanismo interno da arma que faz a percussão, ou seja, quando você aperta o gatilho de uma arma, por padrão, ela desconecta o cão e esse avança, acertando o pino percussor. Nas armas com o sistema Striket Fire, acontece algo semelhante, com um gatilho desconectando o Striker e ele avançando com toda a força por ação da sua mola. Nesse primeiro momento, eu disse que o disparo é iniciado quando o gatilho é pressionado. Só que podem acontecer casos de acionamentos involuntários do mecanismo de disparo, que é quando o gatilho não é pressionado, mas mesmo assim o mecanismo interno da arma se move. Para esse fenômeno acontecer, é preciso a junção de duas situações. Um sistema de segurança com falhas no projeto ou peças gravemente desgastadas, o que contaria como falta de manutenção preventiva, associado com uma batida ou queda do armamento capaz de romper esse travamento físico oferecido pelo sistema de segurança. Seja ele do tipo ativo, como as travas manuais externas, ou passivo, como a barra de transferência dos revólveres, e o pino de bloqueio do percussor ou trava de empunhadura nas pistolas. Depois de saberem um conceito técnico de disparo, alguns de vocês já devem imaginar qual é o significado do termo tiro. Ele consiste nas reações que acontecem no cartucho subsequentes à movimentação vinda do disparo, ou seja, a gente tá falando da detonação da espoleta, da ignição do propelente e a expulsão do projétil do estojo. Agora, sabendo dos conceitos de ambos os termos, fica mais fácil de mostrar pra vocês que é possível haver um disparo sem tiro e um tiro sem disparo. E isso se dá da seguinte maneira. O disparo sem tiro acontece simplesmente quando você aperta o gatilho em uma arma sem munição que esteja previamente engatilhada ou opere na ação dupla. Nessa hora vai acontecer o chamado disparo a seco, que aliás é tão importante pra quem busca treinar um bom controle do curso do gatilho. Vale ressaltar que em muitas armas calibre .22LR, o disparo a seco não é recomendado, sob risco grave de avaria no sistema de percussão. Outra situação de disparo sem tiro é quando as famosas negas de percussão ocorrem. Elas consistem na não-detonação da espoleta, mesmo com ela supostamente recebendo o impacto do pino percussor ou diretamente do cão, no caso de alguns revólveres. Eu digo supostamente porque, mesmo havendo o disparo, algum componente responsável pela percussão pode estar avariado, impedindo que a espoleta receba o impacto com a força necessária. Outra possibilidade em que a nega pode acontecer é no caso de muita umidade se infiltrar de alguma forma no cartucho, fazendo contato com um propelente e a mistura iniciadora da espoleta, inutilizando aquela munição. Daí vem a importância de sempre preservar a sua munição em ambientes com a umidade controlada e trocar os cartuchos do seu carregador de porte ou posse a cada período de tempo, que pode variar de seis meses a um ano. Já a situação em que ocorre um tiro sem disparo, isso é possível por conta da ignição do propelente vinda do excesso de temperatura, conhecida mais tecnicamente como tiro induzido termicamente. Ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. A primeira é se a arma municiada ou o próprio cartucho cair dentro do fogo. Naturalmente, as chamas vão aquecer a munição e, dentro de poucos segundos, o latão do estojo vai esquentar em excesso e, por indução, o propelente vai deflagrar, gerando o tiro. A segunda forma é quando há um fenômeno chamado cook-off. Explicando de uma maneira resumida, ele consiste no aquecimento excessivo da câmara da arma, vinda de um ritmo constante e acelerado de tiros. Dessa forma, se um novo cartucho for inserido nessa culatra extremamente quente e o disparo não for feito, o calor é repassado ao cartucho e existe a chance real de suacionar o propelente dentro do estojo, fazendo o tiro acontecer mesmo se a arma estiver travada. Esse, por exemplo, é um dos motivos das metralhadoras geralmente operarem com o seu ferrolho aberto, porque como, por padrão, elas atiram em rajadas frequentes e com uma alta cadência, o aquecimento da câmara acaba vindo de maneira bem mais rápida que numa arma semiautomática. Sendo assim, com o ferrolho ficando aberto na sua posição de repouso, isso ajuda no arrefecimento da câmara entre uma rajada e outra e também quando acaba a munição, atrasando significativamente o processo de superaquecimento da arma. Outros fatores, como o revestimento interno do cano e a pressão de funcionamento do cartucho, também contam bastante na possibilidade da existência de um cook-off ou não, e é por isso que as fabricantes de armas buscam sempre melhorar a relação entre todos esses elementos, fabricando canos com revestimentos mais resistentes a aquecimento e calibrando o mecanismo interno da arma para que ela não atire rápido demais sem necessidade, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e agradeço ao Duliano pela oportunidade de usar só uma pequena parte do vasto material que o livro dele apresenta. Obrigado também a você que chegou até aqui, não esquece de clicar em gostei e compartilhar para a gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até a próxima! Tchau!